A Polícia Militar desencadeou a operação com cumprimento de mandados de busca e apreensão no bairro Nossa Senhora Aparecida, na comunidade São Francisco de Assis. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão quando foram localizadas armas de fogo, drogas, dinheiro, balança de precisão. Os infratores foram conduzidos, presos, os materiais e inícios também foram apreendidos, todos conduzidos para a delegacia de Polícia Civil. A operação teve como objetivo o enfrentamento e o combate ao tráfico de drogas, criminalidade violenta e especialmente resposta ao homicídio consumado ocorrido naquele local na semana anterior.